Sabe qual é a parte mais importante de um prédio? Pois é, o térreo, esse primo pobre que poucas vezes a gente presta atenção e que tem grades, muros, um gramado pouco inspirado e não tem gente. E aqui nós criamos leis por décadas que impediam esse convívio. Era uma cabeça meio de Brasília, bairro para morar, bairro para trabalhar, bairro para se divertir e carro para tudo. Essa receita não deu certo e o planeta sofreu muito com isso. Desde o último Plano Diretor de São Paulo a um incentivo para se colocar comércio no térreo. E agora, no episódio de hoje, vamos aprender como se fazer uma fachada ativa bem feita. O grande arquiteto alemão, Mies van der Rohe, dizia que Deus está nos detalhes, que há entre nós o diabo também. Fachada ativa precisa ser bem feita. Parte da oposição contra prédios é porque muita gente pensa que, quando uma casa é derrubada para ser substituída por um prédio, você vai perder a sua loja, o seu salão de beleza, a sua academia, a sua escola comuns. Porque durante décadas, os prédios residenciais ou comerciais de São Paulo não tinham comércio no térreo. Isso é algo que a gente tem que pensar bem. Há preconceito, tem gente que acha que ter comércio na rua ou no bairro desvaloriza o imóvel. E cá entre nós, esse é um atraso, porque se não tiver comércio nenhum no seu bairro, todo mundo vai precisando andar de carro. E o planeta? E a poluição? E o trânsito? E a qualidade do ar? Se ter comércio no bairro é um perrengue, então você não pode, não deveria empurrar o perrengue para os outros. O restaurante que faz barulho no teu bairro não vai fazer no bairro vizinho? Você vai levar o trânsito e o barulho para o bairro do lado? Não é justo. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, devemos compartilhar os enormes privilégios da cidade grande, mas também as dores de cabeça. E lutar por fiscalizações, lutar por cuidados, por regras que tentem diminuir os problemas acústicos, o barulho, a poluição, os cheiros que surgem dessas atividades que todos nós consumimos. Para quem só pensa em dinheiro e não na qualidade urbana da cidade como um todo, um aviso, calma. Algumas das ruas mais valorizadas da cidade têm comércio e uso misto. Almoçar e jantar na Matheus Grou, na Ró dos Pinheiros, na Doc Lobo, na Bela Sintra, na Pedroso de Alvarenga e em tantos lugares aí, da Vila Madalena Uitaim, da Vila Mariana Santana. As pessoas querem estar perto de lugares onde elas podem beber e quem sabe até voltar a pé para casa. Não faltam ruas que têm muita residência, que têm comércio, que têm escritórios, algumas têm até baladas. E as pessoas estão lá e continuam valorizadas. A fachada ativa te dá um alívio pela segurança, ver gente na rua, em mesinhas, em vitrines, em lugares transparentes, do que apenas carros entrando e saindo de garagens. Há vários bons exemplos de fachadas ativas aqui em São Paulo. Vamos aprender com eles? O Café Perseu, no térreo do edifício Santos Augusta. Na esquina, como o nome diz, da Alameda Santos Corro Augusta. Não tem grade, não tem muro, tem bancos de madeira, inclusive para quem não está consumindo no café. E é um prédio comercial classe AAA. Sede de Spotify, de escritórios de advocacia, de agências de modelos. E o lugar vive cheio, vive seguro. É de matar de inveja dezenas de edifícios corporativos, do Largo da Batata até a Berrine, que têm aqueles térreos que não têm uma alma. E aí chega a noite, horário de saída dos escritórios, aquele trânsito terrível. O sonho de quem trabalha nesses lugares é sair correndo dali. É tão importante você ter essa ocupação, essa permanência, que cria calçadas mais seguras. O arquiteto Isai Weinfeld ainda fez a generosidade de colocar num canto a entrada e a saída de veículos. Porque afinal, calçada boa é calçada com gente, para pedestres, e não apenas uma rotatória. A Livraria da Travessa, na Rua dos Pinheiros, é uma prova que dá para se fazer faixada ativa sem gastar milhões. Bastou um belo deck de madeira, projetado pelo arquiteto Bel Lobo, que virou um imã para leitores da livraria, para gente que está caminhando, já vê ali pais e mamães com seus carrinhos de bebê. Você deixa a calçada mais segura. É algo pequeno e singelo. Pode ser até os banquinhos da Baccio de Lato e no Itaim, e se fica ali sentado numa boa. Parklets, que durante uma época foram se espalhando pela cidade, que a gente deveria ter muito mais. Bastante mais urbano e saudável. Trocar vagas de garagem, vagas de estacionamento, por lugares onde as pessoas sentam, e podem consumir no nosso comércio de rua, que foi tão golpeado durante o confinamento, durante a pandemia, mas que é parte vital de ruas mais vivas. Mercado imobiliário vai entrar agora numa concorrência muito saudável. Quem vai saber fazer as melhores faixadas ativas? Pode haver, claro, a lei do mínimo esforço. Colocar 30 farmácias iguaizinhas, uma do lado da outra, ao longo da Avenida Rebouças, a da Rodos Pinheiros. E todos sairemos perdendo. É bom ter uma farmácia, mas é bom ter muitas outras coisas. E não ter só empresas ou ocupações genéricas. A escolha, às vezes não por marcas, mas de um café realmente especial, de um estúdio de pilates, de uma academia onde as pessoas estejam vistas na calçada. Estou cansado de ir a cafés, onde quem está na calçada não vê nada, porque alguém teve a brilhante ideia de botar as mesas e os lugares onde as pessoas permanecem longe da calçada. Gente gosta de ver gente. E é bom que haja aí uma concorrência saudável, pensando no gosto, na música, na trilha e naquela sobremesa. A educação urbanística ainda está dando os seus primeiros passos aqui no Brasil. Quem sabe no urbanismo, depois de engatinhar, a gente vai caminhar mais e ser exigente, com térreos melhores, ocupações melhores e prédios que, de fato, criem vizinhanças admiráveis e que não sejam apenas bairros dormitórios. Fachada ativa não é coisa da NASA, nem de física quântica, mas a gente tem errado muito. Então, peço para você que já se inscreveu ou que ainda não se inscreveu aqui no canal São Paulo nas Alturas, que deixe seu comentário. O que você gostaria que tivesse no térreo do seu prédio? O que falta na sua rua ou no seu bairro? Que essas ideias inspirem o mercado imobiliário e as leis? E, por favor, curta, compartilhe, mande para os seus amigos esse vídeo, porque arquitetura e cidades merecem muito mais audiência. Conto com vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri